E a Prefeitura de Belo Horizonte encerrou a linha que fazia o circuito turístico da região centro-sul da capital. Os ônibus que saíam da Praça da Estação, passando pelo Mercado Central, Praça da Liberdade e Praça do Papa, fizeram a última viagem nesse fim de semana. A justificativa da Prefeitura é a baixa demanda. A média desde a inauguração do serviço em junho do ano passado foi de menos de dois passageiros por viagem. Os veículos foram remanejados para as linhas Cidade Administrativa Savassi e Buriti Savassi.